Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, conosco que está, graças a Deus, com as bênçãos do Senhor Jesus em nossas vidas, né? Um finalzinho de tarde, pessoal, mas a gente está aqui pegado aqui no sítio. Aproveitando para dar uma limpada por aqui, né? Aqui perto dos peixes. E antes do vídeo, pessoal, quero pedir para vocês, para deixar aquele like, se inscrever, quem não for inscrito, né? Apertar no sininho para chegar as notificações dos vídeos. Dá uma olhadinha aí, pessoal, se você está com o sininho, porque às vezes, né, o sininho fica desativado e fica sem chegar os vídeos da gente. E quem estiver chegando agora, seja bem-vindo à família Coisa do Sítio. E no vídeo de hoje, é isso aqui, a gente vai dar uma limpada por aqui. Aproveitando que a Graça tirou o tempinho aqui para me dar uma ajuda, né? Aqui no sítio, aqui nos afazeres limpando, né? Porque é uma correria danada. E quem está por aqui é a Rupy. Aí ele vai limpando e eu já vou por aqui rastrando os macos. Olha, pessoal, ó. A cor vão aqui, já deram uma limpada. A mãe já limpou aqui. Não é um adiantado, é danada, filho. Foi. Olha ali como ainda está ali. A pai limpou ali, falta só arrastar, né, mãe? Do outro lado ali, ó. Falta arrastar. Aqui, ó. Já limpou essa parte aqui todinha. A mãe está ali. A pai aqui. Boa tarde, abençoada e abençoada. Hoje a gente está pegada, pessoal. Está pegada. Aí eu limpando aqui, ó. Limpando na frente. E vai atrás, né? Fazendo um lixo. Eita. É, pessoal. É muito mato. Sítio. Quem gosta de sítio, é bom. Sítio é maravilhoso. Agora só aqui tem esse porém, né? É mato. Agora tem que estar limpando. Quem pode pagar trabalhador, bota trabalhador, né? Quem não pode, tem que tirar. Né? Aí a gente aqui, ó. A gente planta um dia, a gente planta. Tem uma rapazinha com as batatinhas por ali. Tá vendo? Um dia a gente planta. Outro dia corre, né? É. Um dia corre, outro dia. É, fazer ali pelos matos. Outro dia eu mexo. Aí já vou com... Na parte de... Como é? Eu tento fazer, né? Aí vou pra parte da lexista. Aí faço um... Tem um fio ali tourado. Tem uma tomada que tá pegando. Eu vou ajeito. De um gal. Outro dia eu volto de novo pra limpeza. E por aí vai. E tudo um pouco. Cheguei quando eu cheguei. Cheguei de trabalho. Aí dei uma limpeza na escocica. Antes de almoçar. Aí eu almocei. Descansei um pouquinho. E vim pra aqui. E eu pego primeiro que eu aqui. Fazer uma limpeza por aqui debaixo. Aí agora eu vim. Fazendo a planta e ia lá atrás. De um gal. E aqui, pessoal. O que vocês já viram aí. Quem é novato. Quem acompanhou aí já viu. Quem é novato vai ver agora. Nosso poço dos peixinhos aqui. Tá ficando bom. Tá ficando bonitinho. Aí. Esse poço aqui, pessoal. Eu fazei ele. Esse aqui. Eu fazei ele. Que eu vou ajeitar ele. Porque ele tava vazando muita água. Aí eu tirei os peixes. Botei pros outros. E vou ajeitar ele. Porque aqui eu quis fazer. Eu quis fazer uma economia muito grande. Aí deu errado. Aqui. Esse aqui, pessoal. Esse poço aqui, ó. Esse poço aqui. Muita gente já sabe. Eu fiz todo o tijolo manual. Esse aqui. Esse tijolo assim de barro. Tem até vídeo aí. É. Pra quem não sabe, eu fiz o tijolo aqui. Assim. De barro. Eu fiz o tijolo aqui mesmo. Eu mesmo fiz o tijolo. Eu mesmo construí. Pra você que tiver gostar direito aí. Tá meio troncho assim, ó. Mesmo que não é assim. Mas foi mesmo que fiz. Aí. Graças a Deus. Graças a Deus até hoje. Tranquilo aqui, ó. Aí. Esse aqui. Eu quis economizar mais ainda. Esse aqui ainda usa o cimento. Esse aqui não. Esse aqui é o fio tijolo de barro. A massa de butal tijolo. Era só barro. Sem cimento. Aí. Pra ser cimento só nas paredes. Aí. Só aqui nas paredes. Só aqui nas paredes. Pra ser cimento só nas paredes. Aí me complicou. Aí estourou. Não aguentou. Aí eu vou. Coisar pra ali. Remendar pra gente seguir. Aí eu vi lá não. Esse aqui não. Esse aqui. Esse aqui eu fiz todinho no cimento. Vê. Já provou, tá? Eu mesmo fiz. Não fiz não. Eu mesmo. Ih. Capucheio pra aí. Desenrolei pra aí. Eu mesmo capucheio. Pra quem eu digo a vocês. Não estou perdendo não. Mas pra gambiarra, faço. Quem faz gambiarra tá aqui. É. Quem tá. Quem faz gambiarra tá aqui. Aí pessoal. Aí a gente é assim. Que nem eu digo. Pra vocês. O dia a dia a dia é assim. Não sei. Eu fiz uma ajuda pra ti. Hum. É. Isso aí. Colocando a pão de ajudar. Ajuda. E pra quem tu vai levando dia a dia. Né? O dia ali ó. Rapaz, o senhor já me esquece. E aqui tem essa maravilha, né Joice? É. Aqui ó. Essa maravilha ó. Ai, mas foi boa a senhora mostrar. Rapaz. Oi. Já tô querendo. Tá feito um leu, é? Uma aguinha de coco. Mas esse daí tá maduro. Só pra você tá prestando mais pra fazer comida. Tá. Olha lá. Vai em cima do pequinho pra tu querer. Tá com o meu. O que é o pezinho? Olha a cachegulada que tu tá. Vem aqui ó. Deixa no matinho. Eu ainda vou ali. Prontar um leão de preto ainda ali. Eu fui ali ontem. Pra ter prontado, mas não deu tempo. Tá um finalzinho de tarde a prontar. Olha o pessoal, olha o céu como tá bonito. Olha como é bonito aqui ó. Fim de tarde. Finalzinho de tarde aqui no centro. Hoje tá meio nublado. Peraí, eu ainda vou chegar aí ó. Um ventinho bom, um ventinho frio. Olha o pessoal, uma caninha aqui ó. Comentem aí se vocês gostam de cana. Toda vez que gostaram dessa cana aqui, eu sou o meu dos negros. É mesmo. Pessoal, eu mudei aqui de posição. Olha aí pessoal. Isso aqui ó. Isso aqui é um pezinho. Um pezinho de graviola. Olha que benção. Olha como ele tá. Tá bonito, ó. Tá. E aqui do lado tem um pezinho de mamão. Aí amanhã eu vou mudar esse pezinho de mamão. Aonde? Aqui ó. Aqui ó. Ele nasceu, não foi da prontada não. Foi que nasceu no estrumo, veio no estrumo. Oxi. Onde tem estrumo, no pé de... O garviola, eu não, Ivo. Esse aí foi diferente, viu? Vem até o do estrumo. Olha aí pessoal. Aí eu vou. Amanhã eu mudo ele. O pé de mamão, né? É. É isso aí pessoal. É isso aí. Eu vou. Vou agora, vou lá em cima do leirão. Vou dar um grau lá no... No leirãozinho. Tem que me dar pra dar no leirão. Senão vai ficar de noite, não vai dar tempo não. Você vai acompanhar aí. Vamos. Porque o senhor já tá se pondo. Vamos acompanhando comigo. Isso. Vamos acompanhando. Minha gente, rapaz. Olha que o meu pai tá suado. Misericórdia. Menino. Tá suado. Vem rapaz. Estamos indo lá pro leirão agora, pessoal. Olha pessoal. Espera aí. Vai, vai. Olha pessoal. Limpé essa rocinha aqui ontem. Tá vendo? Eita. Vamos tá bonitinha a rocinha aqui, né? Eita. Quando tem um pedaço de terra bonzinho assim, eu vou plantando. É verdade. Olha aí. Aqui já tem o quê? Tem duas, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pés de macaxeira. Oxe. Aqui dá pra gente comer e dar os outros. É, tranquilo. E aqui nós fazemos laranja. Olha essa. Que laranja. Aqui, ó. Cadê? Vamos dar uma garguda aqui, ó. Olha. Uma bem grandona aqui também. Vou chupá lá. Cadê? Aqui tem uma bem grandona. Tu virou já, pai? Não. Só bem nariz, ó. Meu. Olha pessoal, olha. Que bicho ela grande. Eu tenho essa grande mesmo. Essa é uma das primeiras, pai. Isso que tem aqui. Eu filmei. Eita. Olha o que deu. Deixa um pedaço pra Léo. Esse aqui é o de Léo. Cadê o meu? Esse aqui é o meu. Vamos lá, Lícia. Laranjinha craga, é bom demais. Doce mesmo que meu. Doce demais. É delícia. Eu sei que você virou, tá com a casca verdosa, né? Hum. Laranja porcão. Porcão. Fica bem amarelinha. É delícia. Mas é doce, hein? Muito doce. Aqui, pessoal. Mais doce do que ela, só o doce. Vamos cuidar, que já tá ficando de noite. Pessoal, esse tempo assim é muito mato. É muito mato. Só sucar, vai ficar o dedo todinho em casa. Aí você, vai ver. É muito mato demais. Você vai contar o meu canto, pessoal. Olha pra mim. Já tá começando a colher deles, ó. Aqui, ó. Comecei a arrancadeira aqui, ó. Ó. Comecei a arrancadeira aqui, já. Tá vendo? Olha aí. Tá bonito, viu? Faz um tomate aqui, ó. É. Faz um tomate. Aqui, ó. Outra ali também. Cebola pra replantar, pessoal. Cebolinha, né? Pra plantar esse leirãozinho ontem. Esse leirãozinho. Aqui, essa cebola aqui, ó. Ela tá bem bonita. Só não tá mais bonita uma de iva. Que iva chega aqui, é direto aqui, ó. Tirando, tirando, trocando aqui. Aí, pronto. Aí, começa a... A carinha dela aqui sobre. É pra fazer saladinha, verdurinha. Pra dar uma cebola boa aqui. Eu gosto demais. Hulk chega ali na porta, mas não entra. Porque ele sabe que não pode entrar aqui. Tem que... Pra dar uma cebola boa aqui, tem que ser muita. Porque ela não vence. Mas quando você for por vencer, ela vence. Aí, ainda não. Não tem como dar uma boa, não. Aqui, pessoal. Eu tava fazendo ontem aqui, ó. Tá, hein? Aí, já tô aqui fazendo. Pega as 50 aí. Tá piturado aí. Aqui, ó. Tá, pessoal? Muita gente planta assim, ó. Desculpa aqui. Uma filha. Desculpa assim. Assim, ó. Mas eu planto assim porque adianta mais. É que nem... Tá uma levadinha, né? É. É que nem a planta cenoura. Que adianta. Como é que planta? Eu que planto ou tu planta? Eu que plantar. Aí tem ali, pessoal. A minha pimenta tá muito bonita. Olha ali a pimenta. Eu vou deixar com a semente amostra. A primeira vez. Eu já vou atuar. Tá aqui, viu? A semente. Eu ainda tô comendo laranja aqui. Ó. E é um leirão inteiro grande. Aquele lá é maior, né? Aquele lá é maior, aquele ali. Aqui é bom assim, pessoal. Toda semana você planta... Um leirão, né? É. Toda semana porque não falta. Sempre tem. E aqui é bom que você... Não bota veneno, não bota nada. Só adubo mesmo. Fica, ó. Maravilha. Isso mesmo. Olha, pessoal. Olha que escureça. Olha que escureça que eu vou mostrar vocês aqui, ó. Maravilha, não é? Como tá bonito, pessoal. Olha pra aqui, ó. Menina, por aí. Olha pra quê? Eu me assustei. Não tá bonito. Olha, minha gente, como tá bonito. Que benção. Olha o caderno ali. Eu tô vendo. É uma benção. Aqui, aqui dentro, ó. Bem, a gente acabou de demagar aqui. Olha o que eu pai não viu. Acaba aqui. Olha. Tá amadurecendo. Essa aqui, pessoal, é amarela, ela. Ela não é vermelha, não. É amarela. Tá vendo? Olha como é. Tá bonito. Tá bonito. Beleza que Deus, ó. A gente tá fazendo as garrafadas. Isso aí. Isso aqui, ó. Vamos continuando ali. O pessoal pise ali na cebolinha. O rapaz não viu. O rapaz não viu. Ele vai ver o vídeo, ele vai ver. Não dá não. É o que vai começar com o pessoal aqui. Vamos chegar pra vocês aqui, ó. Essa é da vermelhinha, né? Ela é da amarelinha. E eu, ela tá pra aqui agora. O rapaz não tá aberto, não, hein? A rapaz é plantando novamente. É a gente fazer nosso dia a dia aqui, normal, né? Eu tô esfumando pra vocês. Eu vou esfumando pra vocês aí. Dá certo assim também. Muita gente diz, não, assim, não. Assim é ficar ruim. Mas vem aquele crento bom da lá. Deu ali, ó. Hã? 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 O bão todo ali, crento. Tão, tã. É, bem mais rápido. É isso. Bem mais rápido. Aí eu tô, se eu pôs no buraquinho, eu tô fazendo buraquinho ainda. Pessoal, vocês, vocês que passam aí assim no vídeo, a gente aí passa no vídeo aí assim, olhando, né? Diz assim, quem é, assiste aí. Aí tem que assistir, mas não, não se inscreve aí. Se inscreva aí, pessoal, a parte da nóis, né? Se inscreva, deixa o like. E vocês aí que são inscritos no nosso canal aí, que a gente puder compartilhar aí com os amigos aí, né? Isso também. Diz aquela força aí pra... Pra quem não sabe o que é o like, é um joinha assim pra cima, né, rapaz? Um joinha assim. Diz assim, ó. Deixa lá. Tem um canal ali, nosso amigo Coisas do Cid, mostrando o dia-a-dia dele, né? Dele, da família, né? É. Eu não sei. Diz aquela força aí que a gente fica muito agradecido. Isso mesmo. Ó, pessoal, a parte terminou aqui, ó. Terminou de plantar. Agora passa o strum, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é strum de gado, né? É. Aqui, ó. Fica de gado aqui, ó. Só que a gente usa aqui mesmo. Usa veneno, muita gente usa veneno, né? A gente não usa nada disso, não. Só o chuteco mesmo aqui, é de gado. Vai pegar... O quanto fica bom tudo. Lá no sítio do nosso colega, quando solta quente, vai buscar lá. É. Você vira aí no vídeo aí que a gente mostrou lá, peitando lá. Ó, pessoal. Hã? Tem que nós sair mais de viajar um pouquinho ruim, porque tá ficando já escuro. É, pessoal. Tá indo descendo já, ó. É assim mesmo. Hã? É, mas tá ficando um pouquinho escura já. Vamos que vamos, né? É, vamos que vamos. Vai, boa, vai, não. Hã? Eu tô cumprindo ainda. Hã? Mãe aqui, cansada. É a correria do dia a dia. Ó, pessoal, já tá ficando escuro. Olha lá, a lua lá. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda já. Não tá, Larissa? Dá pra ver aí, já? Tá, mas pena que não dá pra focar. Tá ficando escurozinho já, pessoal, aqui no sítio. Olha como tá bonito o céu, minha gente. Rapaz, tá parecendo ser o novo leirão na horta dentro de casa. Aqui, ó. Aqui é o leirão na sala, né? É. Quem estiver gostando do vídeo, deixa aquele like aí pra cortar você. Ó, pessoal, olha aí, ó. Mãe, tá bom. Ó, já tem o leirão. Aqui é a cebolinha. Amanhã. Já pode ter plantado cebolinha já, mas tem tempo. Cadê tempo? Mas assim mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui, né? É isso aí. Pra vocês que... Fica aí com a perna até o fim aí, né? Fique todo com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.